É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área com mais um lançamento aqui exclusivo Isso aqui é o, pra quem não conhece, o retorno de fone de ouvido, beleza? Aqui eu uso a bateria 9 volts, e aqui tem um sistema que você regula aqui Você pode estar comprando esse sistema aqui, retorno de fone de ouvido Você ligou aqui, já está funcionando, está batendo aqui e você já está escutando tudo aqui, desligado E você pode usar esse sistema em qualquer instrumento, você que já tem um cavaquinho, você que já tem um banjo, um violão aí Você que toca em samba, príncipe samba, você pode comprar esse sistema comigo E adaptar com o luteiro aí, falar pro luteiro adaptar ele pra você Que ele funciona desligado, e também funciona ligado na caixa de som Beleza galera? Só comprar aí, quem quiser comprar já instrumento Adaptado é só entrar na minha loja, www.emersonbrasamusic.com.br Valeu!